O que você achar? Escarpa na bola. Bateu alto, chapado. Converteu. Gol do Palmeiras. Caleri. Partiu Caleri. Bateu. Muito bem. Mas muito bem. O Eva tomou ele e bateu ali. Passos de Andrei. Partiu Gustavo Gomes. Gol do Palmeiras. Palmeiras passa à frente de novo. Nicão na bola. Partiu. Quase que o Everton pega essa bola. Piqueires na bola. Partiu o lateral do Palmeiras com tranquilidade. Desloca o Jandrei. E coloca novamente o Palmeiras na frente. Terceira cobrança do São Paulo. Partiu Igor. Bateu. E colocou lá dentro. Bateu bem. Abre os braços. Olha para o Everton. Fala vai me provocar. O Everton. Defendeu o Jandrei. Igor Gomes. Bateu. Gol do São Paulo classificado. O São Paulo está nas quartas de final. O São Paulo está nas quartas de final. O São Paulo está nas quartas de final.